Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. As Forças Armadas vão reforçar o apoio ao programa Mais Médicos. Além de recepcionar os integrantes do programa, os militares ficarão responsáveis pela hospedagem e transporte a locais de difícil acesso. A repórter Thaisa Dias tem os detalhes. O Ministério da Defesa autorizou o emprego das Forças Armadas para o apoio logístico ao programa Mais Médicos em todo o país até 31 de dezembro deste ano. Os militares já atuam no Mais Médicos na recepção dos integrantes do programa em aeroportos e nos deslocamentos aéreos para as capitais e centros de capacitação. De acordo com a nova diretriz, as Forças Armadas vão planejar as rotas, as viaturas e demais meios necessários para levar os supervisores, que são médicos civis e militares, responsáveis por acompanhar a atuação dos profissionais. Cada supervisor acompanha, em média, 10 médicos. O objetivo é verificar nas visitas periódicas a qualidade do atendimento à população, as condições de trabalho e a disponibilidade de materiais. Segundo o Ministério da Saúde, a parceria com as Forças Armadas é importante. Isso porque o Mais Médicos alcança localidades remotas, áreas de difícil acesso, como, por exemplo, os distritos indígenas. De Brasília, Thaisa Dias. Mais de 4 milhões e 300 mil candidatos já conferiram o resultado individual das provas do Enem em 2016. Nós vamos a São Paulo conversar com o repórter José Luiz Filho para saber outros detalhes. Olá, José Luiz. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde mais uma vez. Esse é o balanço com os números divulgados até amanhã desta sexta-feira. Esses 4 milhões e 300 mil candidatos fizeram a consulta dos resultados online no site enem.inep.gov.br barra participantes. Só lembrando que para fazer a consulta, o candidato precisa digitar o CPF e a senha de inscrição. Algumas questões técnicas que atrasaram a divulgação de algumas notas foram solucionadas pelo Inep e assim todos os resultados estão disponíveis para consulta, menos as notas de 1 milhão 340 mil treineiros, aqueles que fazem as provas para conhecer melhor o processo antes de prestar o exame para valer. Eles só terão acesso às notas em 19 de março, como está previsto no edital. Com o resultado em mãos, os estudantes já podem consultar as vagas ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificado SISU no site sisu.mec.gov.br. As consultas podem ser feitas por curso, instituição e município, mas as inscrições para o SISU nesse sistema só começam na próxima terça-feira, dia 24. Roberto, volto com você aí em Brasília. Muito bom. Obrigado, Zé Luiz, pelas informações. E ainda sobre o Enem, está aberta uma consulta pública sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Podem ser feitas sugestões como mudanças dos dias de aplicação de provas e a possibilidade de aplicação por computador, além de sugestões para o aprimoramento do exame. Até agora, a consulta já recebeu mais de 110 mil participações. Quem estiver interessado tem até o dia 10 de fevereiro para dar a sua opinião sobre o exame. E para participar, é só acessar www.inep.gov.br. A partir de fevereiro, os brasileiros começam a receber mensagens de alerta de desastres naturais no celular. O serviço é uma parceria entre o governo federal, estados e operadoras de celulares. Uma mensagem SMS no celular vai avisar a população sobre o risco de desastres naturais. O serviço é uma parceria entre a Defesa Civil Nacional e nos estados, a Anatel e as operadoras de celulares. Uma população que mora numa área de risco de inundação ou de deslizamento de terra e esse alerta chegando até ele previamente, isso possibilita que ele saia das casas antes de a inundação, uma churrada, pegar a casa dele ou a terra atingir, eventualmente deslizar em cima da residência. A partir de fevereiro, os brasileiros vão receber uma mensagem no celular do número 4199 informando a disponibilidade do serviço e deverão responder com o CEP onde moram para realizar o cadastro. A partir daí, receberão no aparelho alertas de desastre na região gratuitamente. O serviço começa a operar em período de teste em 20 municípios de Santa Catarina a partir de fevereiro. Segue para o Paraná e São Paulo. Até junho, deve funcionar em todos os estados das regiões sul e sudeste. E a partir daí, entrar em funcionamento gradativamente no restante do país. E é daqui do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres que serão disparados os alertas para a população em todo o Brasil. O centro conta com equipes de monitoramento e resposta e equipamentos que permitem acompanhar o que acontece em tempo real em todo o país. Ele funciona durante 24 horas. Nós temos equipes revezando que ela fica visualizando o país inteiro, enviando as mensagens de alerta e se comunicando, articulando-se com todas as defesas civis. Então, essa é uma parte. Uma vez ocorrido o desastre, nós temos equipes que respondem com material de assistência, com recursos para atender a população eventualmente atingida por um desastre. E o governo redobra os esforços nesse período do ano, em que as chuvas aumentam em boa parte do Brasil. A gente trabalha previamente com as defesas civis dos estados. A gente faz um contato prévio para verificar como estão os planos de contingência, as ações que eles têm planejadas, para a gente ter essa articulação com eles. A Força Aérea Brasileira vai ajudar na investigação da queda do avião em Paraty, em que estava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações para a gente. Olá, Paulo. Boa tarde outra vez. Olá, Roberto. Boa tarde. A aeronáutica já está recolhendo indícios do que pode ter levado a esta queda da aeronave que transportava o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e outros quatro passageiros. O avião caiu na tarde de ontem no litoral do Rio de Janeiro. O CENIPA, Centro Nacional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aéreos, formou uma equipe formada por sete militares. Dois deles já estão no local do acidente desde ontem à noite. Eles estão investigando esses primeiros dados. Por exemplo, vão analisar os destroços da aeronave, também vão fazer uma análise sobre supostas falhas mecânicas no avião e levantar hipóteses relacionadas aos últimos momentos do voo. A esta primeira fase de análise de dados vai se somar fases subsequentes que vão levar em consideração, por exemplo, aspectos materiais, humanos e operacionais que podem estar relacionados e ligados à queda da aeronave. O CENIPA também pode convocar novos profissionais para integrar esta equipe inicial. O CENIPA é ligado à aeronáutica e é o órgão oficial no país que faz esta investigação em relação a acidentes aéreos. O principal objetivo da investigação do CENIPA é produzir informações e relatórios para a prevenção de acidentes aéreos no país. Não há prazo para o fim dessa investigação. Além da investigação do CENIPA, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal também iniciaram investigações e instauraram inquéritos para apurar as causas do acidente. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado pela sua participação. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às cinco da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.